Mano, chegaram as novas caixas aqui no CSGO.net edição CS Summit 6, rapaziada O site tá com 25% de desconto em qualquer caixa aqui no site E eu tô com 500 dólares pra abrir as 5 novas caixas semanais aqui no site Salve rapaziada, aqui o Nins dessa vez, galera Estou aqui no CSGO.net com 500 dólares aqui no site E hoje eu vou abrir as novas caixinhas que chegaram dessa semana aqui no site Eles são 5 caixas novas, desde a caixa de 79 centavos até a caixa de quase 10 dólares E mano, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no CSGO.net Depois clica aqui no verdinho E aí em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site totalmente de graça E aí é só você clicar em adicionar fundos Que vai abrir essa aba aqui E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito Pelas suas skins e também por boleto E tem diversos outros métodos, fechou rapaziada? E o código NINJA ele é de uso ilimitado Você pode depositar utilizando ele quantas e quantas vezes você quiser E aqui em todos os seus depósitos Você sempre vai receber 35% de saldo a mais aqui no site totalmente de graça E se você utilizar o código NINJA preenche o formulário que tá aqui na descrição Pra você receber uma skin de brinde Que no caso são 2 formulários E esse formulário que tá aparecendo aí na tela pra vocês é o formulário do mês de junho E se você depositar de 1 a 2 dólares você ganha uma VLT de 6 reais De 2 a 20 dólares você ganha uma magnésio de 10 reais E se você depositar mais de 20 dólares você ganha matérias de 15 reais E nesse formulário aqui você pode preencher ele até 3 vezes, fechou velho? Ou seja, se você quiser ganhar os 3 brindes Ou 3 VLT ou 2 magnésio matérias É só você depositar e preencher o formulário até 3 vezes E você ainda participa de um sorteio de uma K47 Headline de 100 reais E o outro formulário é pra quem deposita até 1 dólar Que no caso o brinde é uma K47 Safari Mish de 3 reais E esse formulário aqui você pode preencher apenas uma vez E nele você ainda participa de um sorteio de uma WPATERES de 30 reais Ou seja, rapaziada, dá pra você ganhar 4 brindes e participar de 2 sorteios Mano, é muita vantagem utilizar o código NINJA aqui no csgo.net Então aproveita, rapaziada Vamos que vamos, rapaziada Vou abrir todas essas caixinhas Tô com muita grana aqui no site Vou começar abrindo a Best of One, velho Vou começar abrindo 4, rapaziada E essa caixinha já vem em outras edições semanais Só deixa eu dar uma olhada se mudou alguma coisa Mano, provavelmente acho que não mudou nada, velho O interessante seria uma 5-7 Casey Reign De uma Glock Partido Mas vamos começar abrindo 4 Vou gastar em torno dos 3 dólares aqui no site E vamos ver se isso daqui vai dar bom, velho Será, rapaziada E no final das caixinhas eu vou falar se eu recomendo ou não Essas caixinhas pra vocês, fechou? Mano, de primeira vem uma P2000 de 3,26 Só a P2000 pagou tudo Deu 3,55 Deu um lucro muito bom pra gente Começamos no Profit Então, logo de cara Essa caixinha já parece ser muito boa Eu já abri ela em outras edições E realmente ela é boa, velho Vamos ver o que que vem agora Tec9, Glock Partido e 5-7 1,94 a Tec9 A Glock Partido veio 1 dólar Deu 3,92 Deu outro Profit pra gente excelente, velho Essa caixinha é muito boa A Best of One é uma caixa barata, velho Uma caixa de 79 centavos Beleza Agora eu vou partir pra caixa de 2 dólares A Best of Three E, mano, eu vou abrir 4 aí Vou gastar 8 dólares Quase 9 dólares É as mesmas coisas, velho As mesmas coisas Vou abrir 4 novamente E vamos ver se isso daqui vai dar bom, velho O que que vai vir te dar hora aí A caixa de line Nice, moleque Passou pra uma caixa de line 7 dólares Só a K quase pagou tudo Deu 11 dólares Eu gastei 8 Mano, Profitzaço Excelente Vamos que vamos, velho Tomara que venha outra caixa de line Que interessante isso daqui, cara O que que será que vai vir agora? Fama e Zalg Será que agora vai dar Profit? Essas duas, duas Não sei se paga, velho 3 Deu 9,77 Deu outro Profit Vou abrir as últimas 4 dessa caixinha E vamos que vamos, molecote O que que será que vem agora? Redline, Redline Passa, passa, passa Não passou, velho Mas tá tranquilo Nossa, deu uma redline de 30 dólares, velho Mano, até o momento Essa caixa aqui custa 2 dólares E é muito boa É a caixa que eu mais recomendo pra vocês, velho Eu vou abrir mais 4 novamente Já que essa caixa deu um Profit muito bom Mesmo você não ver nada aqui de bom Eu vou tá no Profit Então tá tranquilo, né, velho Eu venho uma Augzinha Tomara que essa Aug pague os 8 dólares que eu gastei Ela veio 1 dólar agora Deu 3 Mas, mano, melhor caixa até o momento A Bash of 3 Muito bom Vou abrir agora a caixinha Epic Win, rapaziada Vamos que vamos Vou abrir 4 também Vou gastar quase 20 dólares Essa caixinha não tem faca Interessante E tem muita skin da hora Beleza Então vamos abrir 4 também Gastei 17 dólares Vai sobrar 440 ainda pra mim O que que será que vai vir, molecote? Hum, veio só uma P250 de bomba, velho O resto veio nenhum Mas quem que pague aqui P250 veio 5 dólares Beleza Deu 12, cara Eu gastei 17 Mas tá tranquilo Eu como um Grilo Manso e como um Ganso Vamos ver o que que vem agora de da hora, velho O que que será que vem de maneira? Vamos ver É, rapaziada Mas essa nuclear pode pagar A UMP também pode mais 8 dólares Mas os estados não vieram da hora Eu vou abrir, mano Mais 4 E vamos ver, cara Cara, e pior que essa caixinha Já vem em outras edições E ela é boa Vamos ver Uou, agora deu bom pra caramba Hyper Beast em pontos em desordem Sim, essa caixinha é boa, cara 21 dólares Nossa, do 34 Compensou muitas aberturas já, velho Então tá tranquilo Quase a gente tá no profit nessa caixinha já Se vir em profit agora A gente vai tá no lucro No total de aberturas dessa caixa O que que vai vir agora, viu? Nossa, podia parar Viu a pena de 50 Ah, deu 8 dólares Beleza, velho Tô com 388 Vou abrir agora a Good Game Caixinha aí de 7 dólares Vou abrir 4, 7,90 e pouco Eu acho, não sei Depois vou dar uma olhada no preço dela Vamos dar uma olhada Mesma coisa, rapaziada 10 skins, fechou, velho O que que vem agora? Uou, o SSG Dragonfire Pelo menos pago o valor da caixa 13 dólares, beleza Deu 28 Eu gastei 29 É, mais ou menos a mesma coisa Mano, essa caixa custa 7,29 Vou abrir mais 4 Vou gastar mais 29 dólares Mano, tô com 330 dólares ali ainda O que fomos, velho O que que será que vai vir? Mas fomos o John Cage Mas não paga por 30 dólares É, deu 9 dólares ela só Vamos abrir mais 4 Mais 29 dólares que eu vou gastar Tô com 300 quase exatos, velho Nossa, velho Se ficasse É uma caramba Tinha uma falchão Nossa Vamos ver 8, 11 Deu 33 agora Deu profit Beleza Agora eu vou partir pra caixa De quase 10 dólares Da CS Summit 6 Essa caixa aqui é nova É nova mesmo Mano, cara Tem muito skin da hora Mano Todas as skins dessa caixa São extremamente maneiras, velho Tem muita faquinha Tem uma flip Crimson Web Uma esqueleto Um case Hine Uma estileto Damasco E duas luvinhas, velho Vou abrir 4 também Vou gastar 39 dólares Nessa caixinha E vamos que vamos, mano Será que vai dar bom? Logo de primeira Nessa caixinha Valecote Boa, mano Eu vi uma desolete P.I. 750 Underthal De outro mundo 10 dólares 18 Deu 39 53 Gastei 39 96 Beleza Eu vou abrir 4 Em modo rápido Agora Deniz Deu 53 Deu 87 Isso daqui Excelente, cara Vou abrir mais 4 Em modo rápido Ver se continua dando bom Agora do 25 dólares Vamos abrir mais 4 Vou gastar mais 39 dólares E vamos que vamos Melacote Nossa, aí compensou demais Abrir aquela linha Em modo rápido, mano Ó, vi outra Xantico Será que outra é de 53 dólares? Outra é de 53 dólares Outro prof Deu 67 Beleza Mais 4 31 Agora Vou abrir os últimos 4 Em modo rápido Headline 40 dólares Nossa Mano 40 dólares Essa headline Aqui do 54 Deu um profit Muito bom Vou abrir mais 4 Em modo rápido Viu Monetize De 50 Melacote Profit Muito bom Nessas novas caixinhas Eu particularmente Gostei bastante, velho Vou abrir mais 4 Dessa aqui Da Epic Win E vamos que vamos Vai 3,64 Ainda dá pra abrir Uma Best of Truth Uma caixinha Foi a que eu mais gostei Vou ser bem sincero Pra vocês Foi a que eu mais gostei Dessa caixinha De 2 dólares Vem uma Hyper Beast Agora Uma Teres Deu 17 Beleza Mano Sobrou 3 dólares Vou abrir a última Best of Truth A caixinha que eu mais gostei Foi essa daqui E a que eu mais recomendo Pra vocês Fechou A de 10 dólares Também tá muito boa A de 9,99 Tá excelente Também A da que eu mais gostei Foi essa daí Acabou que agora Vem uma Tec 9 Mas tá tranquilo Bom rapaziada No meu inventário Eu vou estar com 598 dólares Aqui no site Excelente demais Profit absurdo Nesse vídeo aqui E o que eu vou fazer Eu vou solicitar Algumas skins Pra um inventário Lá no CSGO O que eu vou fazer Eu vou solicitar Uma P250 Dessa Que pode vir com adesivos raros Já vou dar a dica Pra vocês Se você ganhar Uma P250 A Thundertal Mano solicita De vez em quando O pessoal gosta muito De botar uns Dreamhack em 2014 Então solicita Vou solicitar Essa Redline De 30 dólares Também Vou solicitar Essa WP Redline De 40 dólares E vou dar uma olhada No estado Dessas skins Dentro do jogo E vou fazer um sorteio Pra vocês Nesse vídeo Vou sortear Pra vocês Rapaziada O que vocês acham Dessa Deixa eu ver Tem uma I4S Basilisco Aqui Mas eu queria Uma skin Um pouco mais da hora Pra vocês Rapaziada Deixa eu ver Se eu acho Uma skin da hora Ou mais cara Também Pode ser Alguma skin Um pouco mais cara Pra sortear Pra vocês Não tem problema Bom rapaziada Eu vou sortear Pra vocês Rapaziada Eu vou solicitar Aqui Uma Therese De 6 dólares E vou sortear Pra vocês Nesse vídeo Mano Isso daqui Dá mais ou menos 30 e poucos reais Então participa Pra você participar É muito simples Comente alguma coisa Da hora Sobre esse vídeo Muita gente Comenta ideias de vídeo Mas não é ideias Comente alguma coisa Sobre o vídeo E o seu 3 link Do lado Deixa aquele like Só no vídeo Se possível E verifica Se você já é inscrito Do canal Que daqui a umas semanas Eu vou escolher uma pessoa Pra mandar a Sateris Fechou velho Então vamos que vamos Vamos esperar as trades chegarem Mano Eu vou tentar fazer um upgrade Dessa jogo Que no Cyber Pra uma AWP Headline De 25 dólares Mano Será que vai dar bom 47% de chance Deu bom Também vou solicitar Track bem desgastado Com certeza Eu vou aceitar Essa trade aqui Ele está muito Muito bonita E é uma AWP Star Trek Então participa Rapaziada Chegou Ultra Headline Aqui Vem uma Minimal Weir 25 dólares Vou aceitar Essa trade aqui Com certeza Deve estar Linda Demais Então Duas trocas Mas aceita Rapaziada Parte do game Que eu vou mostrar As skins Pra vocês Dentro do jogo Bom rapaziada Se liga só Essa é a da Perdeline Minimal Weir Com float 0.3 Um float Excelente Eu particularmente Gostei bastante E a Terenzinha Do sorteio de vocês Ela está aqui Star Trek Bem desgastada Excelente Mais Float 0.40 Então está muito bom Deu muito bom Nas novas cards Aqui no CSGO.net Rapaziada Vamos dar uma olhada Agora nos preços Na Steam Vamos dar uma olhadinha Aqui no preço Na Steam Ver se tem Algum adesivo Da hora Vou dar uma olhada No preço do adesivo Dessa Redline Mano A Minimal Weir A WP Está 169 reais Rapaziada Muita Muita Grana E a Terenzinha Está custando Em torno Dos 30 25 dólares Caraca Ué Pera Se eu solicitei De 25 dólares Pera aí Tive um profit Será 25 dólares Em reais De 136 Tive um profit De 30 reais Mais ou menos Então está excelente Na W Redline E a Terenzinha Está custando Aí rapaziada Vamos dar uma olhada 35 Então você pode Ganhar 35 reais Totalmente De graça Mano Aproveita E participa Rapaz Vai dar excelente Demais Então é isso daí Rapaziadinha Meu tiozinho Vai ficando por aqui Tudo ali junto Valeu Fui